O modelo de Dalton foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias, sejam elas simples ou compostas. Sinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. Galera, substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico, tá? Então, a alternativa A eu posso eliminar porque eu tenho a primeira e a segunda como substâncias compostas, eu tenho mais de um tipo de elemento químico, então, por causa dessas duas, eu elimino a letra A. A letra B, a primeira, é uma substância simples, a segunda e a terceira também, então, a letra B é a alternativa correta. Agora, por que não pode ser a letra C? A água é uma substância composta, tem mais de um tipo de elemento químico. Na letra D, a terceira é uma substância composta também e na letra E, todas são substâncias compostas. Então, eu vou eliminar aqui a letra E, letra D e a letra C e aí, mais uma vez, eu comprovo que a letra B vai ser a alternativa correta para essa questão.